É possível ganhar uma eleição com pouco dinheiro? Cinco deputados federais foram eleitos em 2018 sem gastar um centavo. Mas eles são raridade da raridade. Unicórnios albinos. Nas eleições de 2018, todos os candidatos de todos os cargos de todos os estados gastaram juntos mais de 6 bilhões de reais em campanhas eleitorais. Isso corresponde ao orçamento de um mês da maior cidade do Brasil, São Paulo. Os 29 mil candidatos espalhados por todo o Brasil gastaram mais que uma cidade que paga o salário de 16 mil professores e 10 mil médicos. Uma cidade que tem quase 120 mil servidores, sem contar centenas de escolas, centenas de unidades de saúde, hospitais, contas de água, luz, parques. Eles gastaram mais. Em uma matemática tosca, é como se cada candidato tivesse gastado 206 mil reais em campanha. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Então muitos desses candidatos gastaram errado? Sim, gastam muito e não são eleitos ou reeleitos. Não se trata de uma competição de patrimônio da revista Forbes. É eleição e para isso, mais importante do que gastar, é investir em planejamento e estratégia. No caso de candidatos ao legislativo, é preciso conhecer o público e segmentar os investimentos para dialogar e bem com esse público. Isso é essencial. Se o candidato tentar se comunicar com todo mundo, não de forma segmentada, e sim pelo máximo de pessoas possíveis, vai gastar dinheiro e tempo à toa. O ideal é o candidato se comunicar com quem pode acreditar nele. Mas como um candidato identifica o seu público? E melhor, como ele faz para se comunicar só com o seu público? Segmentar os investimentos só no seu público? Deixe o seu like, inscreva-se e siga esse canal. Mas a pergunta continua, como?